Sr. Presidente, Srs. Deputados, a crise habitacional é atualmente um problema que assombra todo o nosso país. Este flagelo prende-se com a escassez de oferta de imóveis a preços acessíveis, oposto ao aumento da procura, provocando assim um aumento do preço de habitação desproporcional e incompatível com os salários dos cidadãos. O Programa Mais Habitação, além de não ter trazido soluções eficazes, ainda culpabiliza o turismo, o que seria de nós sem o turismo. Culpabiliza o investimento estrangeiro, o que seria de nós sem o investimento estrangeiro e culpabiliza também o alojamento local, pela crise habitacional. Só que apesar de Lisboa e Porto terem sempre destaque nesta questão, representam apenas 28% da oferta de alojamento local, estando 72% da oferta fora dos grandes centros urbanos, em que grande parte dos imóveis são casas de férias, segundo a habitação, sem condições para habitação permanente ou arrendamento de longa duração. Relativamente às limitações que pretendem impor ao alojamento local, o Algarve teria de ser obrigatoriamente uma zona de exceção, pois sobrevive exclusivamente do turismo. A maioria do investimento em biliário tem como objetivo principal a rentabilização e, se assim não for, levar-nos-lá à destruição da economia local. Se não existir o alojamento local, os hotéis e empreendimentos turísticos não têm capacidade para alojar todos os turistas, além de que o mercado e o tipo de clientes são diferentes. Como uma desgraça nunca vem só, nada melhor que acrescentar a suspensão por um período de seis anos dos títulos de empreendimentos turísticos ao litoral do país. Seria um retrocesso enorme, depois de tantas conquistas e benefícios que trouxe à nossa economia. O problema da falta de habitação não se resolve com sanções ou restrições ao alojamento local. O alojamento local trouxe desenvolvimento ao país, crescimento da economia, rentabilidade para as famílias, criação de postos de trabalho nas mais variadas áreas, reabilitação urbana, recuperação de imóveis nas zonas rurais antes esquecidas e abandonadas. O alojamento local não é um problema, mas sim uma solução para muitos que investiram suas poupanças e para milhares de pessoas que dependem desta atividade para viver. Vida boa deverá ser um direito de todos aqueles que trabalham. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto